E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje estamos aqui com o FECOI4, pessoal, e eu quero fazer uma cobertura bem diferenciada do jogo também. E vamos começar... peraí, cadê o zoom? Zoom R2 e R2. Vamos começar com uma caçada de lobos, velho. Lobos estão sendo um problema para a nossa tribo e eles acabaram de matar uma menina ali, como vocês estão vendo. E aparentemente ali tem um covil desses bichos do caralho e a gente vai lá e vai pegar eles. É importante também caçar lobos para construir objetos, né? O primeiro objeto importante que você vai craftar aqui no FECOI é o coldre de armas, né? Um coldre para carregar mais armas. Eu preciso de pele de lobo, então vamos pra cima deles, molecada. Hoje eu vou chegar aqui e eu sou um caçador, certo? Estou então no arco. Um negócio muito legal que eles colocaram nesse FECOI é que quando você mata um bicho com flechada ou facada, né? Que é considerada uma morte limpa, você ganha um bônus de pele. Então esse bicho vai dar o dobro de pele que ele daria. Então se o lobo daria uma pele, se eu matar ele com flechada ou facada, ele vai dar duas peles. Bem legal, né? Bom, então eu já vou chegar aqui pelo alto da colina e ver se eu tenho um ponto de vista legal do lobo. Eu já estou... Opa, ali ó, acho que já se não me engano. Eles são dois, hein? Ou ali é outro bicho morto ali? É um lobo? Ah, tá. Tem um lobo morto ali. Até tem um lobo morto, certo? Caralho, mano. Olha, ali já marcou mais um lobo. Beleza, então. Vamos lá com muita cautela. Olha, se liguem o que é um arqueiro de verdade, rapaz. Nem mirar. Eita, porra! Ih, cara, errei. Só porque eu falei, eu me ferrei, né? Vamos naquele ali, então. Deixa eu mirar um pouquinho pra cima dele, assim, ó. Pra flecha dar aquela caidinha e... Ah, tá. Eu não estou matando com uma flechada só. Não sei como eles não estão me vendo, eu ia conseguir matar em uma só. Deixa eu deslizar aqui pela colina. Com cuidado ainda, certo? Porque pode ser que eu não tenha visto todos os lobos da região. Opa, aquele ali, será que ele me viu? Qual a chance? Acho que não me viu, não, né? Não, não me viu, não. Pera aí, então. Tá fazendo barulho. Eu preparei e já era. Deitei o primeiro, ó. Dobro de pele. Aquele ali também já tá, né, suspeitando, tá se movimentando e... Ah, moleque! Sou muito caçador de lobos, rapaz. Que isso, hein? Bom, vamos esfolar aqui a pele deles, porque eu já vou liberar logo a minha primeira... O meu primeiro novo coldre, né? Então, já peguei um. Vamos pegar outra. Peguei uma isca. Ó, tô recuperando minhas flechas, né? Que eu deixei com eles. O legal da flecha nesse jogo é, de fato... Ahn... Olha um porquinho. Que dó, velho. Os lobos matam os bichos mesmo. Os bichos são cruéis pra caralho. Beleza. Tô ouvindo barulho de porco, hein? Tem que ficar muito atento aos barulhos nesse jogo. Ah, rapaz. Pera aí. Eu já até tô prevendo que ali vai dar merda, hein, naquele covil dos lobos ali. Antes de eu entrar lá, então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar atrair uns lobos pra fora. Pera aí. Vamos lá. Opa, ali, ó. Atraí um já, ó. Ele vai vir. É só eu ter calma. Peguei. Beleza. Será que era só um que ia ter ali? É um covil, né, velho? Não é possível que vai ter só um lobinho ali. Eu vou me aproximar com bastante cautela, galera. Esse bicho aqui, se me atacar, ele dá uma dor de cabeça do cacete, mano. Vou jogar mais uma pedrinha ali, fazer barulho. Ó as minhas flechas. Eu quero minhas flechas de volta. Então já vamos scalpelar ele, né, recuperar a nossa pele. Vamos lá. Acho que eu vou movimentar mais devagar, porque a chance de ter um lobo aqui dentro é das grandes, né? Olha o covil dos lobos, rapaz. Eita, eles trouxeram até cadáver pra cá, mano. Que bosta, hein? Ah, mas é uma pessoa só, então não tem mais lobo pelo jeito, não. Vamos pilhar ele aqui, vamos ver se esse cara tem alguma coisa, né? Já tá morto mesmo, não vai precisar do dinheiro dele. Beleza. Ó, agora eu posso equipar flechas diferenciadas, jovens. Pois é, ó. Eu tenho flecha em chamas ali. Ah, eu já acho que eu até sei, hein? Pra que que vai servir aquilo ali, ó. Se liga. Eita porra, mano. Caralho. Mas beleza, ó. Derrubei o pico, certo? Limpamos. Deixa eu pegar o baúzinho que tá por aqui. E agora é só voltar e concluir a minha missão aqui que eu fiz. Destruímos o covil dos lobos, galera. Caralho, foi maneiro, né, pessoal? Bom, esse jogo tá muito bom. Eu vou trazer uma série de pequenos gameplays sobre alguns detalhes dele, limpando outposts. Se vocês tiverem sugestões do que eu posso trazer, deixem aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Tem um lobo ali, ó. Nossa. Ah, fugiu? Sério mesmo? Fugiu, velho. Quero a minha flecha, velho. Vou deixar ele fugir com a minha flecha nem fodendo. Peraí. Será que eu consigo atirar? Puta, eu não consigo atirar com arco. Ah, somente pistolas quando eu tô aqui. Cadê ele? Será que ele vai vir pra cima de mim? Vamos esperar ele vir. Ah, consegui. Nossa senhora, vocês viram a frieza do garoto, né, moleque? Vamos lá esfolar ele, então. Ah, e como eu falei, já vou então construir o coldre antes de finalizar o vídeo, né? Opa, não, pausei. Não é pausar, tenho que pressionar esse negocinho aqui. E aí vamos criar um guarda-armas. E agora eu posso carregar uma arma grande e uma pistola. E eu preciso já fazer o próximo. Próximo, ó, eu preciso de três peles de tapir malaio. O tapir... Ih, rapaz, eu não liberei nada do mapa ainda. Eu preciso liberar as torres primeiro antes de começar a fazer isso aí. Bom, pessoal, então assim que eu vou terminar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço do Patife. Até a próxima.